Onde o horizonte Sinto todo dia a magia do teu olhar Quero ter você no meu caminho pra sempre me acompanhar Você é a paz do meu pequeno, é a luz do meu caminhar Seguindo os seus passos é impossível não se apaixonar Olhe o horizonte, vejo a luz no azul da imensidão Penso em você, sinto brotar o amor do coração Sinto todo dia a magia do teu olhar Quero ter você no meu caminho pra sempre me acompanhar Você é a paz do meu destino, é a luz do meu caminhar Seguindo os seus passos é impossível não se apaixonar Com você eu sou assim Quero você em mim Com você eu sou assim Quero você sempre em mim Quero você sempre em mim Quero você sempre em mim Com você eu sou assim Quero você sempre em mim Quero você sempre em mim Quero você sempre em mim Legenda por Sônia Ruberti